Olá amigos, o link da matéria vai estar na descrição, sempre usem o site Archive para simplesmente não dar anúncios a mídia podre, sempre que estiverem compartilhar o link deles, tá? E nós vemos o Facebook caindo 35 bilhões de dólares em poucas horas depois de um escândalo. O que aconteceu com o Facebook? E as pessoas parecem que estão revoltadas com isso, né? Eles mineram dados sobre você, o que você gosta, se você gosta do Bolsonaro ou do Lula, se você gosta de que tipo de roupa, que tipo de carro. Não são informações do tipo onde você vive, mas exatamente perfis psicológicos. E eles vendem independente de quem esteja comprando, pode ser uma empresa chinesa, pode ser o Lula, pode ser o que for, vai comprar esses dados de você. E o que as pessoas estão revoltadas sobre é que a empresa fez algo que o Facebook não permitia, foi vender para as outras empresas esses dados. O que o Facebook permite é você fazer isso, mas declarar que está sendo você. O que essa empresa fez foi financiar com esse dinheiro a própria empresa, pegou esses dados e deu para outras empresas, né? Então o Facebook ali, o Mark Zuckerberg, ele tem ações no próprio Facebook, não é dono de todo esse dinheiro, mas ele vai perder 5 bilhões de reais, de dólares, desculpa. É um dinheiro incalculável para nós, meros mortais. Esse cara aqui é um dos maiores fascistas que a humanidade já viu, né? Eu deveria chamar ele de Facebook, que é o nome correto. Todo mundo que eu conheço já foi banido no Facebook pelo menos uma vez, me diga aí se você já foi também. O Facebook não permite nada, 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 nada que vá ofender o olho de algum guerreiro da justiça social. E significa que não pode absolutamente nada no Facebook. Se você der sua opinião, está banido por 30 dias. Algo que tinha tornado o Facebook algo grande, que era a liberdade de expressão, que as pessoas podiam ir lá e falar o que quiser, para quem quiser, da maneira que quiser. O Facebook é uma empresa que não está mais preocupada em continuar crescendo, visto que faz tempo já que eles estagnaram. Eu hoje tenho mais audiência até em sites como o Minds.com. Eu recomendo para que vocês entrem nesse site, está na descrição. Eu também utilizo o bitshoot.com, que são sites alternativos. O que acontece com esses sites alternativos? O primeiro bitshoot, ele coloca todo o vídeo que eu coloco no YouTube lá. Ele faz o upload automático, eu não tenho que ter trabalho algum. Você se registra nesse site, ele faz um backup, ele salva todos os seus vídeos lá. Esses vídeos, então, ficam independente se aqui no YouTube recebeu o strike, por exemplo, que eu tinha recebido, falando da mulher do cabelo lá. E está lá no bitshoot esse vídeo. Inclusive, eu recebi mais views no bitshoot por causa disso. Então, assim, é uma maneira de manter meu canal seguro. Desde que eu comecei a utilizar esse site, então, meus vídeos são todos lá. Se algo acontecer, eles lá estarão. Se vocês também se registrarem no Minds.com, tudo o que vocês precisam fazer é migrar do Facebook com um único botão. Vocês entram lá no Minds.com, migrar do Facebook, né? Sign up ou registrar-se, migrar do Facebook. E pronto, vocês não precisam mais estar numa mídia que censura. No Minds.com você tem acesso a tudo o que lhe interessar. Espero que sejam coisas boas, né? Já que é um local sem censura, você tem a liberdade de expressão. Lá estão todos, todos os canais da gringa que têm alguma influência. Eles estão no Minds.com já faz bastante tempo. Eu gostaria de ter entrado nessa plataforma há bastante tempo. Mas queria agradecer os 450, já, e dois seguidores que eu tenho no Minds.com. Lá você pode dar boost nos canais que você curte. Então, por exemplo, você entra, você recebe mil pontos de boost. Toda vez que você entra no site, você recebe mais 50. Então, esses boosts servem para eu compartilhar meus próprios vídeos dentro da própria plataforma. Então, às vezes eu faço alguns vídeos em inglês e é importante para que eu possa divulgar eles. Obrigado, então, a todo mundo que está lá no mais. Obrigado se você vai se registrar lá. E obrigado ainda mais se vocês puderem dar esse boost ao meu canal, né? Para vocês conhecerem mais alguém que está no Minds.com. Também dei boost para eles, tá? Todo mundo ganha nisso. Imagina se no Facebook ou no YouTube você pudesse compartilhar aquela pessoa que você mais gosta, o seu canal favorito, compartilhar o vídeo de alguém aumentar. Meu amigo, o Yalta seria completamente diferente, eu tenho certeza disso, tá? Então, o Facebook é um dos maiores fascistas na história da nossa humanidade. Eles não permitem a liberdade de expressão de maneira alguma. É algo que todo mundo tem reclamado sobre. Não só aqui, nos Estados Unidos também. Quando você passa a censurar e não permitir mais que as pessoas tenham o seu direito, você está fadado ao fracasso, que é o que está acontecendo com o Facebook. Eu garanto que o Mark Zuckerberg, aquele robô, tem cara de ser um Android. Um maníaco total. Imagina que ele, para quem assistiu aquele filme, ele roubou a ideia do Facebook. Não deu nem um centavo para os caras, porque ele falou que ia fazer o site para. Então, já vê o nível da criatura. Para mim, o Facebook está indo ao mesmo caso do Orkut, e é o mesmo caso do MySpace, ou seja, está derretendo, está indo para o saco, ninguém mais está acessando. Hoje, qualquer outra mídia, como eu disse, até essas alternativas eu recebo mais pessoas. Ainda utilizo o Facebook, justamente para ter contato com os inscritos, para poder compartilhar. Mas eu gostaria de não estar tendo mais que utilizar aquela desgraça. Se for seu caso, venha para o Minds.com, como eu disse. A mídia nova, ela tem sua voz na internet, independente do que eles tentam, eu vou encontrar algum lugar para o meu canal, por mais que eles deletem esse daqui. Então, isso é tudo. O Facebook, sim, bando de fascistas que merecem ser despedaçados. Esses são os verdadeiros, né, que calam a voz de quem tem simplesmente uma opinião que contraria a alguém. Também é um lugar onde você já não tem mais acesso a nenhuma coisa que não seja um spam enorme, de um monte de frases sem sentido. Bom, isso é tudo. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.